Se a gente for olhar, por exemplo, nesse exato momento, a gente está transmitindo via Instagram, via YouTube e via Facebook. E das três mídias, o Facebook é a que tem menos audiência, nesse exato momento, para esta live. Mesmo assim, você acredita que vale a pena fazer live no Facebook? Ué, depende do investimento de energia que eu tenho que fazer. No momento, meu investimento de energia é zero. Porque, pensa bem, a gente faz essa live todo dia. No caso, três vezes por dia, no momento, né? Então, no caso agora, tem, sei lá, mil pessoas no Instagram, sei lá, talvez cem a duzentos pessoas no Facebook, eu não sei o certo. Mas isso multiplicado por todo dia, em vez de 365 dias, um efeito muito grande. Por que não? Não custa mais nada. Exatamente. É uma configuração de software, você tem lá algumas centenas de pessoas, que você não teria, né? Com certeza. Sem esforço, considerava nenhum mais. Não estou gastando gasolina. E se for parar para pensar, duzentas pessoas, é que eu sei se vocês já falaram para duzentas pessoas, né? Numa sala com duzentas pessoas. É a gente ir para caramba. São seres humanos para caramba. São duzentas pessoas. Já fez uma festa para duzentas pessoas? Caramba, muita gente. Essa festa de casamento, minha festa de casamento tinha cento e sessenta, duzentos. Era a gente ir para caramba. A gente perde muita noção do digital. A gente está falando para mil pessoas. Cara, mil pessoas aqui no Instagram. Eu não sei se você já foi para uma audiência de mil pessoas. Conta até mil para você ver quanto tempo demora. E cada número que você conta é uma pessoa. É tipo, coloca mil pessoas sentadas no teatro, no assado, no auditório. É muita gente. É muita gente. Eu acho que a galera perde a noção, né? A gente perde a noção. Ah, minha live só teve vinte pessoas. Você já falou ao vivo para vinte pessoas? É muita gente também. A gente perde a noção porque a gente não vê os olhinhos deles. Mas quando você começa a perceber que isso multiplicado por todo dia, sem esforço nenhum, que as pessoas pensassem, se elas falassem para dez pessoas por dia, nossa, você está falando para dez potenciais clientes por dia. No mundo digital parece pouco, no mundo convencional isso é muito. A gente perde a noção do que é tanto. Eu lembro quando meus vídeos no YouTube tinham quinhentas visualizações, quando eu postava tinha quinhentas. E muita gente fala, meu Deus, como é pouco. Falei, cara, quinhentos seres humanos todo dia que eu falo com eles. Na época do que eu fazia o vídeo por dia, por 365 dias. Perdi a noção da coisa. A gente perde a noção de qual a nossa vida é boa, né? Exatamente. É que nem antes da quarentena a gente estava merecido poder sair. A gente sabe como a nossa vida é boa, a gente esquece tudo de bom que tem, né? De tomar uma cerveja, de fazer um churrasco, de fazer alguma coisa. Poder chamar seus amigos para ir na sua casa. Por exemplo. É só quando a gente tira é o que passa a ser escasso e passa a ter valor, né? Fora quando não é escasso, não tem valor. Exatamente. Exatamente. Se você quiser atenção sem anunciar, você tem que ir para as plataformas mais novas, porque elas estão mais propensas à distribuição de conteúdo. Quais são as mais novas? TikTok. Ah, mas só tem piada. Não. No começo, o Instagram era só foto com filtro. A gente que não sabia usar o Instagram para ensinar. E o TikTok é a mesma coisa. Parece que é só piada, mas não é a mesma coisa. Não é só foto com filtro. Eu demorei muito para entender como ensinar no Instagram. Como passar a minha mensagem. E muito pela crença limitante que eu falo ah, isso é de brincadeirinha. Mas não é. Mesma coisa com o TikTok. Não é brincadeirinha. É só. Você não descobriu ainda. Você não sabe aprender a tocar. Pensa. Como é que você pode tocar naquele instrumento para gerar consciência do seu produto, da sua mensagem ou ensinar mesmo. Se no Instagram dá para fazer agora, por que no TikTok não dá? Exato. O fato é, tem aquela plataforma tem a atenção de milhões de pessoas e o quanto antes, o mais legal é, parece alienígena porque é. É uma coisa completamente nova. Mas o quanto antes você começar, o quanto antes você começar, mais rápido você vai aprender. como é que joga o jogo daquilo ali, como é que você coloca o conteúdo, como é que você gera atenção para o seu conteúdo ali dentro. E eventualmente, normalmente, o destino desse tipo de plataforma é poder deixar anunciado depois. Normalmente, é como eles rentabilizam, monetizam, como eles pagam as contas lá da galera. Apesar de no começo não fazerem isso, mas uma hora vem. Foi assim com o Google, foi assim com o Facebook, Instagram, o próprio LinkedIn. E até o LinkedIn é uma plataforma que ela já existe, mas inclusive é por isso, eu imagino, por isso que você tem trazido tanto a questão do LinkedIn, da gente estar lá e aprender a jogar o jogo, que é, antigamente era uma rede das pessoas se relacionarem para poder arrumar emprego, fazer essas coisas mais profissionais. Mas cada dia que passa, ela é uma rede onde as pessoas estão postando cada vez mais conteúdo e para onde, é uma rede para onde as pessoas estão direcionando a atenção para poder aprender também. Total, está virando um Facebookzinho. Está virando um Facebookzinho. e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri